Desliga essa porra! Bom dia, São Paulo! Hoje o tempo está feio de piranha! Música Ai que delícia! Música Música Ai que delícia! Mais uma no Play da Baixada Eu virei poeta e o poema é esse aqui Música Se piranha fosse flor Música São Paulo era o jardim Música 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 Música